Quem namora sonha em um dia se casar, não é mesmo? Se você não casou ainda, você não sonha em se casar? E o repórter Basílio Magno agora vai conversar com a gente sobre o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro que é celebrado amanhã. Não é isso, Basílio? Você que voltou das férias, seja muito bem-vindo. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as missas e aquele tradicional bolo, a entrega daqueles pedaços daquele bolo, evidente que houve mudança em relação a tudo isso em nossa região, não é mesmo, Basílio? Quer dizer que não vai ter, dessa vez, no dia de Santo Antônio, não vai ter aquele bolo maravilhoso, gostoso ou não? Boa tarde, Basílio. Oi, Barazal. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, vim com água na boca para provar esse bolo, mas infelizmente não terá a distribuição amanhã. Aqui é um bolo tradicional, tem cerca de 4 toneladas, muita gente envolvida na preparação, na confecção do bolo. Então, justamente para evitar a aglomeração, esse ano a festa de Santo Antônio não terá distribuição de bolo. Mas a programação está mantida. Neste sábado, dia 13, terá missa de hora em hora. Eu vou falar com o Frei Gilberto Piscitelli, ele que é o pároco aqui da igreja. Padre, primeiro, por que o bolo foi cancelado? Não tinha jeito mesmo? Não tinha, infelizmente envolve um número muito grande de pessoas na confecção e depois as filas, e isso seria um problema. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de contribuir, também a igreja tem esse papel de contribuir para que a gente possa diminuir o risco à saúde das pessoas. Santo Antônio é um santo casamenteiro, né? Por que ele tem essa fama? Santo Antônio abençoou e permitiu, com vários milagres, o casamento de muita gente, que lhe faziam ofertas e pedidos. Então, ele atende sempre, não só a questão do casamento, mas atende tudo. E vou lhe dizer, atendeu também a nós, porque foi liberada a celebração eucarística a partir do dia 1º, dia 31, dia 1º, e nós pudemos, então, realizar a trezena. Isso já é considerado uma grande graça de Santo Antônio. Mas com um número limitado de pessoas, né? Exato. Dentro da responsabilidade, dentro da lei que a Prefeitura determinou, o Governo do Estado, temos apenas um terço da nossa igreja sendo ocupada, tudo muito bem desinfetado e preparado para receber os fiéis. Amanhã, quais os horários das missas? E assim, quem quiser participar, tem um procedimento aí, porque não pode entrar todo mundo, né, Padre? Não é, Frei? Exato. Nós estamos distribuindo senhas, são 140 senhas por missa. A missa das 15 horas da manhã já está esgotada. Então, temos algumas ainda às 7, às 10, ao meio-dia, 17 e 19 horas. Todas elas serão transmitidas pelo Facebook, pela página Paróquia Santo Antônio. Muito bom. Obrigado, Frei Gilberto. Barazal, aí a gente também vai ter missas em homenagem a Santo Antônio e outras cidades da região. Como? Pois não. Antes da programação, pergunta para o Frei aí, por favor. O bolo, o cara sai meio do bolo, ele vai ser transferido para outro dia? É uma tradição, você come... O bolo tem aquela medalhinha que é colocada, né? Quem acha, tem a tradição. Quem acha a medalhinha de Santo Antônio, tem a tradição que naquele ano vai se casar. Em vários pedaços, ali existem essas medalhinhas. Não vai ter isso amanhã, mas ele vai ser transferido para outra data? Por favor, pergunta para o Frei. Vou perguntar. Inclusive, o ano passado, Barazal, eu quase engoli essa medalhinha, viu? Uma curiosidade aqui. Frei, agora o bolo, a confecção será transferida para outro dia, né? Esse ano ainda. Esse ano ainda, no dia 11 de outubro, é uma data para nós muito significativa, porque a paróquia completa 50 anos de existência. Então, nesse jubileu de ouro, nós vamos aproveitar e fazer o bolo e fazer uma grande festa para isso. E aí nós vamos ter as quatro toneladas de bolo de Santo Antônio, com medalha e tudo. O Barazal falou que vem a medalhinha no bolo, né? Quem engolir a medalha? Não casa. A medalha, ela vem acondicionada com papel alumínio, então você deve logo sentir, né? Esse obstáculo, vamos dizer assim, ao mastigar e já vai detectar. Mas o pessoal procura antes a medalha. Quem engolir não casa? É, quem engolir, eu acho que não vai ter problema nenhum, não vai fazer mal. Ah, tá bom. Então não corro risco, não. Obrigado, Frei. Oi, Barazal. Barazal, quer dizer que você quase engoliu a medalhinha, por isso que você não casou, é isso? Por isso que eu não casei. Mas isso é no teu caso, claro, que é uma tradição, a gente precisa respeitar, não é? E precisa ter fé, precisa ter fé. E você falou aí que a pessoa vai engolir, claro que não vai engolir, porque é como o Frei falou, né? A pessoa logo começa a procurar antes de mastigar. Exatamente. Pois não, Barazal, completa aí. Olha, Barazal, vamos falar então, de um dia aí, a missa será transmitida, a missa de Santo Antônio, pelo canal do YouTube da paróquia, no bairro Ayangabaú, às seis e meia da noite, haverá uma celebração. Muito bonita, neste sábado. Haverá também distribuição e venda de bolo no sistema drive-thru, das oito da manhã até às seis horas da tarde. Inclusive, a paróquia fica na Avenida Doutor Pedro Soares de Camargo, 724, no bairro Ayangabaú, em Jundiaí. E em Itapetininga também, para os fiéis de Itapetininga, olha, não haverá distribuição de bolo, mas uma festa em louvor a Santo Antônio. O evento contará com três missas, às sete horas da manhã, às cinco e meia da tarde e às sete da noite. A paróquia de Santo Antônio, em Itapet, fica na rua Sales, número 4, no centro da cidade. Barazal? Bom, feito isso, agradece o Frei aí, por favor, se é que ele está do teu lado aí, que eu vou conversar com você um pouquinho. Pode agradecer o Frei aí pela participação, pode liberar. Frei, muito obrigado, viu? Amém, que Santo Antônio abençoe todos vocês, viu? Amém, muito obrigado. Pega uma mensagem, então, de Santo Antônio para a gente, vê se ele pode dar uma mensagem. Ó, o Barazal, ele quer saber se o senhor pode dar uma mensagem de Santo Antônio, para quem está acompanhando agora, para os solteiros. Inclusive, a bênção. Tá bom, a bênção de Santo Antônio, vamos lá. Então, a você hoje, neste dia dos namorados, dia dos enamorados, o que nós queremos pedir, que Santo Antônio consiga a intercessão de Deus, para que vocês dialoguem, conversem, para que tenham harmonia, uma vida a dois, feliz, com fidelidade, paz e amor. E, para tanto, nós vamos dar a bênção de Santo Antônio. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pela intercessão de nosso glorioso Padroeiro Santo Antônio, o Senhor vos conceda saúde, paz, alegria e prosperidade, hoje e em todos os dias de vossas vidas. Eis a cruz do Senhor, afastai para longe de vós todos os inimigos da salvação, porque venceu Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador. Amém. Feliz dia a todos, muito obrigado. Muito obrigado, tá vendo que luxo? Obrigado, Basílio. Obrigado, Basílio. É isso aí, Basílio. Obrigado. Obrigado, Frei. Um abraço, Basílio.